O Meiras dominou, perdeu o Arthur, desculpa a Zaidan, mas vem pro jogo de Bropa Beiras, mesmo assim perdeu, não se voltou pra Menino, Menino prendeu da esquerda pra Dudu, Dudu domina pro Bropa Beiras, abriu da esquerda, bom lance a frente pra Rony, bateu cruzado, na boca do gol, vai pintar, bateu o Arthur, de novo Arthur, gol! Bropa Beiras, gol do Bropa Beiras, ele perde a bola no frevelance, sobrou pra Mike, Mike abriu, enfiou a jogada pra Menino, Menino prendeu da esquerda pro Dudu, Dudu rola pro Rony, o Rony entra, bate cruzado na pequena área, entra o Arthur na direita e mete a bola na bochecha, ele mete a bola na bochecha, na bochecha direita do gol, pra meter no fundo da rede na diagonal, Arthur chegou batendo, linda bola do Dudu, linda bola pro Rony, o Rony rola pro Arthur, complementar pro fundo da rede, Arthur, gol, gol, emoção maior do futebol e pela segunda vez do jogo, essa emoção Arthur que você proporciona à torcida do Palmeiras, agora Palmeiras 2, erro 0, Palmeiras 2, erro 0, o detalhe do gol é todo o seu desai, desai Soleré! Se na finalização não está funcionando o Rony, se transforma em um jogador extremamente solidário, novamente ele tem a oportunidade de sair cara a cara com o goleiro, mas ele prefere tocar pro lado e toca na medida para Arthur, marcar o segundo gol dele no jogo, o segundo com assistência do Rony, o Palmeiras vai encaminhando a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, com esta vitória vai chegando ao triunfo número 50 como visitante na história da Copa Libertadores da América, Arthur de novo ele, o quinto com a camisa do Palmeiras na temporada, o segundo na Libertadores, os dois na noite de hoje, no momento que tem confusão, torcedores do Céu Portém atirando objetos nos jogadores do Palmeiras que estavam no processo de aquecimento, o árbitro da partida para o jogo, há um monte de garrafinha de isotônico ali sendo arremessada, garrafas d'água também sendo jogadas na direção dos jogadores do time do Palmeiras, e agora o João Martins tem que mudar o local do aquecimento dos jogadores reservas do time do Verdão, para evitar algum tipo de confusão e teve troco, Ulisses, saiu com a 25, Gabriel Menino, entrou com a 27, Richard Hills, saiu também com a 23, Rafael Veiga, para a entrada do 40, John John.